Bom dia, bom dia galerinha, bom dia o pessoal do Diário de Borda, um abraço pra todo mundo aí hoje dia 8 de janeiro de 2016, estamos no estado de Ivo, na Suíça, estamos aqui em Le Mans, Sur, Lausanne e sobre Lausanne, um monte está chovendo, está com uma temperatura de 4 graus, aqui já é, não sei que horas que é agora, mas acho que deve ser quase 10 horas já da manhã estamos passando aqui pelas estradinhas rurais aí, ontem fez uma neve muito ruim, final semana que vem tá, pra nevar, falar um pouquinho de algumas, mais algumas novidades, algumas coisas que o pessoal pergunta aí, e às vezes eu leio nos comentários, embora vocês possam pensar que eu não leio os comentários no YouTube, essas coisas, mas eu leio sempre, às vezes não dá de curtir todos os comentários, mas eu leio outra curiosidade que eu fiquei sabendo aqui, tipo assim, aqui você não pode fazer conserto de carro na rua, sabe, tipo você tá lá, trocar um morcedor no meio da garagem ou no estacionamento na rua, não pode, é proibido, trocar um alternador, uma peça do carro, se estragar, quebrar o carro na estrada, você não pode arrumar, você tem que chamar o seguro, por isso todo carro tem um seguro, daí você tem que chamar o guincho, pra poder fazer isso aí, isso aí, você não pode mexer com nada, com peças, essas coisas no meio de rua, estacionamento, essas coisas aí, entendeu? As leis aqui funcionam muito, viu, uma coisa que eu admiro aqui, que você tem que nem no Brasil, né, o pessoal não respeita esse negócio de me fila, quando vai pra praia, só cortando o acostamento aqui, não existe isso não, gente, a pessoa não faz isso, é muito, uma pena muito rigorosa, é uma, deixa eu embaçar um pouquinho aqui, uma pena muito rigorosa e todo mundo respeita, não tem um que não respeita, porque eles vão atrás mesmo, dá problema, aqui é uma área de agricultura e tal, esperar o caminhão passar lá, lá, caminhão do lixo, tem muito Mercedes aqui, já visto a proximidade da Alemanha, né, da Itália, que é, tem muito Iveco, tem muito, o pessoal trabalha muito com Mercedes aqui, Mercedes, Iveco, MAN, que a Volkswagen também é da MAN, né, só o caminhão de lixo, ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês aí, é, a respeito isso aí mesmo, o caminhão de lixo, aqui o cara, o garim não põe a mão em pacote de lixo, não, é tudo automatizado, o cara não sai correndo atrás com sacola, pacote de lixo, essas coisas, é, todo o lixo é depositado num container, o caminhão chega próximo, ele já fica num ponto estratégico e bascula aquele container pra dentro do caminhão, o garim não põe a mão em sacola, em pacote, não sai correndo, gritando no meio da rua, isso aí não existe, é muito seguro isso aí, então é uma coisa também que eu observei, é, não tem, não se vê, os lixos são muito bem reciclados, vidro, papel, é tudo separado, se você não separar da multa, eles vão atrás, vão na sua casa, ah, mas como é que vai saber? Vai sim, porque é controlado no próprio condomínio, no próprio prédio já, o lixo já é fiscalizado lá na saída do prédio, quando você entra, separa o lixo lá dentro do prédio, do condomínio, se você não colocar nos lugares corretos lá, o síndico já, já vem, já aplica a multa e já começa ali, então ninguém vai ficar pago, e essas multas são altíssimas, ninguém vai ficar pagando por isso, o problema não é a multa ser alta, no Brasil existem muitas leis que funcionam, que são ótimas, o problema é que não existe, há fiscalização, entendeu? Não funciona porque não há fiscalização, quem que diz que no Brasil pode ultrapassar pelo acostamento? Não pode, é uma multa altíssima, mas ninguém fiscaliza, você pode ver esses feriados aí na praia, a gente vê nos vídeos na internet aí, olha o ponto, que jeito esquisito isso aí, é antiguinho, parece um rio, então você vê essas coisas de andar pelo acostamento, ultrapassagem, no Brasil também não pode, e é uma multa muito alta, só que não há fiscalização, e o povo se desrespeita mesmo, aqui não, aqui não pode, é proibido, é proibido e há fiscalização, um cuida do outro, um é polícia do outro, nós temos leis no Brasil aí, aqui são, nossa, super, muito bem bolada, mas não funciona porque não há fiscalização e quando há fiscalização, simplesmente se paga e tá tudo certo, aqui não cara, aqui dá problema mesmo, aqui o cara se incomoda pra caramba, é que se incomoda, então ninguém vai pagar pra ver isso, é super complicado você tentar fazer jeitinho, aqui não dá, aqui não tem jeitinho, e aqui é, quando é pra um, a lei é pra todos, não tem, eu sou filho de juiz, é advogado, ou deputado, ou fulano, ciclano, não tem, é, funciona gente, é, isso aqui é incrível, aqui não tem, eu não quero desprezar, o Brasil é um dos melhores países do mundo pra se viver, o que estraga são algumas pessoas que estragam, que não, não, não respeitam as leis, nosso país ele é muito rico, tem uma diversidade de cultura muito grande, tem muita agricultura, fruta, fartura, é incrível, o problema é que as pessoas não respeitam um ao outro, não existe um controle, uma lei de fiscalização que dê certo pra esse tipo de coisa, então daí haja visto esse, essa bagunça que tá em muitas coisas, temos muita coisa boa, mas é, essa falta de fiscalização, de punição grave, isso aí, isso que falta no Brasil, aqui por exemplo, não quero, claro, ninguém vai querer, qualquer ser humano com o mínimo de inteligência suficiente, vai entender o que eu tô falando, por exemplo, aqui não, aqui não tem, uma que também é um país de, 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 capital de giro alto, não tem, não tem pobreza, não tem barraco, não tem fila, não tem greve, não tem, é, é, empurro, empurro em ônibus, não tem, é, quebra-pau, barraco no meio da rua, gente vendendo coisa, fazendo, montando, é, barraquinha em qualquer lugar, tá, aqui é muito, muito complicado, você, é, tentar construir, assim, alguma coisa, sair carrinho, cachorro quinto no meio da rua, isso eu sinto falta no Brasil, no, no, no Brasil, pô, você encontra as coisas em qualquer lugar, você acha uma piscina fácil, qualquer pessoa arruma o teu carro, você, um lanchonete, quer parar ali, que tem um cachorro quinto, que na hora dessa aí, você passa na, que aí pra trabalhar, você não, não acha, assim, um panificador, é tão simples, fácil, você tomar um café, é tudo muito localizado, muito determinado, é, aqui você não pode estar abrindo barraca em qualquer lugar, qualquer esquina, de qualquer forma, é, não tem fila, não tem empurro em empurro, ninguém fala em crise, ninguém fala em, em, em raiva, em, ninguém fala em, cara, é, só que é um, a diferença que aqui é um país que você parece que você é morto, morto, não tem, você não vê alegria nas pessoas, assim, é, parece que é tudo que nem zumbi no meio da rua, assim, ninguém se fala, ninguém se comunica muito, não sei se é porque na época de inverno ainda, talvez seja isso um pouco, né, mas desses poucos dias que eu tô aqui, eu noto isso, sabe, não, porque é uma diversidade muito grande de, 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 de línguas aqui, né, são gente de todo mundo, são duplos, russos, é, poloneses, é, albaneses, portugueses, italianos, é, alemães, é, franceses, então, tem uma diversidade de línguas muito grande, então, é, você quase não vê, assim, principalmente pra quem tá se integrando agora como eu, né, aí o pessoal tá aí no Brasil, é, às vezes eu vejo alguns comentários, o pessoal perguntando aí pra mim, ô, Gê, mas por que que você não vai lá, gente, eu não sei falar a língua desse povo ainda, eu mal, mal, sei, o, 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 me apresentar e dar um bom dia, me cumprimentar, eu não sei, eu, o, o, o pessoal, ontem teve um cara, e aí, como é que ele tá falando francês, cara, pô, eu cheguei faz um mês, cara, o cara acha que eu sou um bugo? Não tem, cara, como é que eu vou, são, é, pretérito e perfeito, que são verbos, antiverbos, uma motoeira de coisa, me andando aí, gente, então, não é assim, sabe, você vai chegando aí e vai falando, vai comunicando com todo mundo, não é que nem você sair de São Paulo e ir pra Santa Catarina, ou ir pro Rio Grande do Sul, é, muito complicado, você exige muita adaptação, eu não posso chegar, sair conversando, ô, já vai lá e faz uma entrevista com o cara, como é que eu vou falar em alemão com o cara, se eu não sei falar em alemão, a gente gesticula um pouco, dá uma, uma, mostra a foto, que ele, ontem, tem um vídeo, se vocês procurarem ali, vocês vão ver ali, o vídeo do Mercedão, que eu fiz, o cara é alemão, daí eu mostrei a minha foto, que eu era caminhão dele, ele olhou a minha imagem, viu, a foto minha no caminhão, e o cara entende, não é burro, mas não tem como me entrevistar o cara, falar com o cara em alemão, eu não falo em alemão, pô, me desculpa, não é que você ir de Santa Catarina e falar com o nordestino, com o gaúcho, essas coisas, é, 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 é bem, é, bem difícil, é, então, tem gente que quer que eu fale, não dá, não consigo entrevistar ninguém ainda, o processo de adaptação pra outro país é bem difícil, gente, não é você chegar aqui, é, que nem você mudar de São Paulo pro Rio e no outro dia você tá conversando, falando, é, trabalhando, ganhando um milhão de dinheiro, é, tudo novo, você, literalmente, você nasce de novo, você, é como se você estivesse da cena de novo, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo um gatinho, principalmente, pra ir, pra mim, pra uma pessoa que nunca viveu no exterior, não sabe falar outra língua, é, não tem conhecimento das coisas, é tudo através da internet, é através de, de, de consulta, então é muito difícil você, a, a adaptação, vocês acham que chegou hoje, daqui um mês, dois meses, já tá trabalhando, já tá zoando aí pela rua, dando cavalinho de pau com o caminhão, carregando, carregando, descarregando, batendo lona pra carregar, não, gente, calma lá, presta atenção, é muito complicado, é muito delicado, é um processo lento, devagarinho, tem documentação pra legalização, é, literalmente, você nasce de novo, em todos os sentidos, você tá nascendo, você nasce de novo, porque você, a, começa a aprender as coisas, e, aqui é uma empresa, ó, você, literalmente, você aprende de novo, você nasce de novo, você, tem que, começar tudo do zero, do zero, quando você aprendeu, na, quando você nasceu, você não, em dois meses, você não aprendeu a andar, e gatinhar, e falar tudo ao mesmo tempo, tem que ser parando, processo por processo, tem que ir devagarinho, tem que, é, ter paciência, é isso que eu quero dizer pra vocês, e outra coisa, eu, como eu digo, eu, vou trabalhar quando eu achar que devo trabalhar, ah, eu devo, eu, tenho meu suporte, tenho minha vida, tranquilo, tá tudo de boa, não tenho pressa pra nada, eu não tenho, como se diz, é, não tô desesperado pra nada, então, tá tudo tranquilo, é um processo de adaptação, gente, demora um pouco, tem que mexer com muito documento, e outra coisa, em outro pra isso, pra você, eu já falei em vídeos anteriores, se você não falar a língua local, você não souber escrever, é, francês, falar o francês, que nem é o caso daqui onde eu estou, cara, você vai viver orelha seca, orelha seca internacional, vai saber muito pouco, você, as oportunidades vão ser muito poucas, é, o custo de vida aqui é alto, pra você ganhar um pouco, você tem que ter um pouco de estudo, um pouco de conhecimento do local, conhecer um pouco do país, sobre a cultura, sobre a lei, sobre, é, tudo um pouco, tudo isso engloba dentro desse contexto total, é uma adaptação, é, você renasce, isso aí demora, processo de, pra você começar a querer, a imaginar alguma coisinha, é, oito meses, nove meses, não é do dia pra noite, tô cansado de falar pra vocês aí, tem gente que toda hora tá falando, já, mas por que, que hora que você vai pegar o caminhão, que hora que você vai trabalhar a gente, isso aí é um processo lento, é devagar, tenha calma, não tem pressa não, tá tranquilo, tá tudo de bom, só que, e outra coisa, é, não tem porquê, eu me desesperar, eu tô tranquilo, a hora que der, começar a trabalhar, eu vou fazer meus vídeos, vou mostrar pra vocês, então, não tem obrigação, não tem contrato com ninguém, a princípio, falar em contrato, eu vou fazer aí, um contrato aí, com, um patrocinador aí, vou colocar no meio dos vídeos, se você quiser ajudar, né, ganhar umas quereirinhas a mais aí, galera, um abraço aí, é, hoje é quinta, sexta, sexta, né, não, sexta, quinta, ah, tô perdido, não sei também, eu acho que é sexta, sexta-feira, ó, dia oito de janeiro de 2016, é, um bom final de semana pra vocês, é, tudo que eu achar de novidade, eu sempre vou estar mostrando pra vocês aí, o pessoal fala que eu não mando abraço, gente, sem mais doce eu mandar abraço pra cada cidade, de cada lugar do Brasil, vai ficar um vídeo bem longo, hein, hoje o pessoal fala que eu não mandei abraço aqui, o pessoal lá de Gaspar, ô, manda abraço, Gaspar, Santa Catarina, ali, Pedra Ilhota, Luiz Alves, ali, Pedra de Amolar, tudo naquela região ali, Peramirim, falei, onde agora é Mirim, Jaraguá do Sul, pessoal de Barra Velha, São Francisco do Sul, meu amigo lá, o Cid, Francisco, São Francisco do Sul, eu lembro todo mundo aí, galera, o pessoal de Chapecó, também tá me cobrando, pessoal de Criciúma, Araranguá, lá, os meus amigos lá da GBN, o Zizo, o Cabeção, o Cabeça lá, galera, tudo gente boa, do meu ciclo aí de amizade virtual aí, independente de qualquer situação, e... o que eu ia falar pra vocês, é... então, tenham calma, tranquilo, eu vou mostrando a curiosidade pra vocês, tem gente que parece que só quer ver vídeo, gente, só tomando no tobo aí, mas... vamos devagarinho, a gente vai se adaptando, é um processo lento, gente, não é uma coisa que você faz um dia, dois dias, três dias, 15 dias, um mês, dois meses, meses, é... quem já foi pra fora do Brasil, é... vive em outro país, sabe do que eu tô falando, então, esse processo é um processo devagar, é um processo que você tem que... é... vai se adaptando aos poucos, não é uma coisa que você chega em dois meses, repetindo novamente, várias vezes, pra deixar bem claro, que você chega em dois meses, três meses, já tá tudo certo, é... tem que ter um processo, é... devagar, tem processo de documentação, pra ficar legal, porque senão você fica ilegal, é... tá tudo correndo... nos... divide os trâmites, pra depois você poder fazer um... e começar a trabalhar, você não pode vir trabalhar ilegalmente, ninguém te dá emprego, que dá se for trabalhar aí de prostituta, trabalha no negro, sei lá, trabalha no... correndo de... ninguém quer isso, aí como é que você vai trabalhar, você tem que tá correndo de polícia, correndo de... polícia da imigração, coisa de nada, então você tem que tá... tem que tá legalizado certinho, pra você poder fazer o serviço, trabalhar normal, ter os vícios, conseguir... ou... o permito, conseguir identidade suíça, europeia, pra você poder... conseguir o trabalho, fazer certinho... certinho essas coisas... eu já tenho trabalho, já tenho contrato, já tenho tudo certinho... contrato, entre aspas, pra trabalhar, mas primeiro eu tenho que fazer... essa documentação, logo vão tá aí rodando com o caminhão aí, mas eu não tenho... data prevista, também não tô com pressa, é... não se faz isso do dia pra noite, é um processo lento, e eu tô de boa, tô tranquilo, eu moro aqui agora, eu vivo aqui, aqui é meu lugar, então não tenho... desespero pra isso, então... mais um abraço pra todo mundo aí, o pessoal que tá sempre aí... me acompanhando aí, o pessoal do... do Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal lá da... sempre tá... mandando salve aí pra galera aí... Rio de Janeiro... é... lá de Linhares... Espírito Santo, tem muita gente que me acompanha aí... bora começar a fazer uma listinha aí, mandar um abraço só pro pessoal de todos os municípios, todas as cidades aí... Joaçaba, Chapecó... um abraço lá pra... quem mais que tava sempre me cobrando aí... pra todo mundo aí, a galera da Lapa, de Castro... é... Cambé, Itambézinho... ah, tinha um... tinha um rapaz que mandou ali, rapaz... eu disse... não consigo ver ali... depois eu falo com ele... é do... escreveu no YouTube... é suco... suco... polpa, não sei o que lá, uma coisa assim... eu não lembro de cabeça... depois eu dou uma olhada, mando um salve pra ele... ele deve saber quem que é lá... pô, já mando nós assistimos direto vocês aqui... o pessoal da... da... não sei o que lá... um abraço, galera... bom final da semana... tudo de bom... desculpa a chatice aí... sempre que tiver alguma curiosidadezinha aí... eu vou falando... já me perguntaram sobre as placas... se tá escrito em três línguas... não... normalmente é francês... é uma coisinha ou outra aí... tipo o stop do meio da pista... que tá escrito em inglês... mas é... não tem placa também... pra inverno, pra verão, na neve... é a mesma placa sempre... e um abraço pra todo mundo aí... bom final da semana... fui... valeu, galera... obrigado aí, hein...